O que é que está pensando nessa final? Com certeza! Como foi falado pelos atletas Tendo o próprio Guará O primeiro jogo foi meio truncado ali Os dois times chegaram No começo, em certos momentos Eles deixaram desejar O fino da bola Que era o mais interessante Aquela imensa torcida Eu estava até conversando com o Gui lá fora As duas equipes chegaram Na final, elas têm condições De desempenhar um futebol maravilhoso Independente de Quem vai levar esse título São as duas equipes preparadas Mas as duas equipes vão ter que jogar bola Tanto a nossa da Provada Que perdemos aí também Um batalhador dentro do campo, que é o Cor Que pela idade dele, veterano Incentiva os demais jogadores Mais jovens Também perderemos aí o nosso Camisa 8 Que é o Dino Que é o motorzinho no campo E fez dois gols Mas só que... O Dino está suspenso? O Dino está suspenso com o treino amarelo O Porco também Então são duas peças importantes Mas nós temos um banco e a altura Jogadores aí que Que estavam aí Esperando e vão ter a oportunidade De entrar diretamente Já aprovaram isso Em outras partidas Respeitando a equipe do Guará Que é uma senhora da equipe Uniu ali a Juventude com a experiência Como vocês estão vendo aí Mas a Provada não é de hoje Nós estamos chegando em cinco, seis Finais aí E sempre estamos entre os quatro Do que foi formado a Provada Então é um trabalho a longo prazo Nós sabemos aí os... Os atalhos que a gente falou Se jogando lá e por fora Tanto que a equipe do Danube eu achava Uma das favoritas E nós ganhamos mais na parte quase externa do campo Vendo onde que eram as falhas deles Que é uma excelente equipe Então contra o Guará Nós sabemos também os pontos positivos deles E com certeza vamos tentar neutralizar Os pontos positivos deles E ver se aprovar ele levanta mais sentido Para a torcida Jogo difícil Obrigado Podendo em peso Você não vai poder jogar né Mas Vai estar dando aquela força aí Para rapaziada Organizando também aqui Junto com a diretoria O que que você pensa aí dessa final? Com certeza Vou ficar lá apoiando né Vou fazer a prevenção Como eu sempre fiz né Sempre antes de todos os jogos É eu que faço a resenha É eu que motivo a nossa equipe Mas só que nós temos nossas Positividades também nessa final Volta a Johnny Volta a Baby Então Volta a Bruno Então a nossa equipe Não está desfalcada Ela está completinha O campeonato inteiro foi assim Jogou o Johnny Jogou o Johnny Com outros Danilo E sempre foi assim O trabalho Que nem nós comentamos com o Nelson A princípio do campeonato Nós ia começar com 15 atletas Então o próprio Nelson Falou normalmente É ser efetivo aí Porque tem trabalho E verdade Se nós tivesse com 15 Tinha jogo Que nós não ia ter atleta Tem que ver com a situação Com o próprio Guará Que nós jogamos só com os 11 Em campo Não tinha reserva Por causa do trabalho Ninguém vai trocar O trabalho Para ir jogar um futebol Que não ganha nada A não ser o prazer mesmo De jogar Mas a nossa equipe Está completa Está focada E eu fico muito triste Porque eu gosto de estar dentro de campo Até tinha abandonado E eu fico muito nervoso Na parte de campo Com certeza Eu até vou tomar um calmante Senão eu morro Mas a verdade Eu fico muito nervoso Na parte de campo Deixa eu apresentar Também está aqui O Charlie Também está aqui Os artilheiros E os atacantes da equipe do Guará Bom dia Charlie Bom dia Tomico Bom dia a todos Na verdade O que falta é fazer bom Mas que nem Tinha uma provada ali Deve corpo Que jogou domingo Body Caras Maior pra caramba Então é difícil Mas a oportunidade que tiver A gente tem que guardar Infelizmente domingo Não tiver uma oportunidade Mas Nesse próximo domingo Se tiver Tem que entrar E focar Pra trazer a vitória Pro tempo normal Até levar pra progressão E buscar sentir tudo pro Guará Exatamente Está aqui o Wallace também Está quietinho aqui do ladinho Não é Wallace? Está nervoso? É mais fácil falar no microfone Eu vou jogar bola Wallace Bom dia Bom dia a todos Não, acho que as duas coisas A gente pode conciliar bem né Tanto jogar futebol Quanto falar no microfone Mas Todo mundo já falou Já falou Já falou E a gente vem acompanhando No decorrer do campeonato Até a nossa equipe também Tivemos alguns amistosos Que fizemos Pra melhorar o elenco Alguns meninos Não puderam participar conosco Dos amistosos Mas Estavam em todos os jogos E Uma coisa interessante Que eu estava pensando comigo agora Porque a vida da gente É feita também de críticas né Com as críticas Você consegue evoluir As críticas construtivas E te levam a algum lugar E eu como Morador da nossa vila lá Algumas vezes eu ouvi Alguém falar assim Ah o Guará não vai chegar No lugar nenhum Ah o Guará não vai conseguir Levantar do chão O Guará Sempre tentou Batou na mesma tecla E nunca conseguiu né Então eu acho que esse time Desse ano Por mais que não venha o título Né não Porque a equipe da Aprovar É uma grande equipe também Por mais que não venha o título Mas eu acho que o Guará chegou Num lugar Onde há muito tempo Há muitos anos Nunca chegou Então todos esses atletas Que estão aqui Estão de parabéns Porque honraram a camisa Jogaram com sangue Jogaram com raça Deus nos ajude Que nós consigamos Levantar essa taça Eu sou um dos que mais Estão querendo isso Eu estou querendo chegar no domingo Poder fazer um bom jogo E levantar a taça E levar esse título pro Guará Mas se não vier Que fica aqui a compensação Por ter chegado Pelo esforço de cada um Por ter feito O seu melhor em campo Que eu acho que isso É o mais importante do mundo Exatamente o Paulo Então o fato de chegar na final Já é uma conquista né Sim não claro Isso é uma grande conquista Pra nós né Chegar no Guará Eu é a primeira vez Que eu jogo amador Pela equipe do Guará Já joguei outros campeonatos Na vila mesmo Pelo time do Guará Mas É a primeira vez Que eu jogo E pra mim tá sendo Um ano de vitória Pra poder chegar na final Poder jogar Com uma grande equipe Que é aprovada Onde eu tenho vários amigos Ali também Então domingo Que venço melhor né Deus nos ilumine Que possa ser nós Mas De qualquer maneira Foi bom até aqui Eu queria ouvir aqui A opinião do Felipe Felipe que é bom Tá tudo montado né Pra festa Independente de nós ser campeão Ou não Nós prometemos pra A própria torcida Que após o jogo Independente de vitória Ou derrota Nós ia fazer a festa Porque nós Tudo a vida Que nós jogamos Escutamos o amador Quando nós perdia As semifinais aí Pro Danube Ou pra Madrid Que era sempre Pra eles que nós perdia Então nós sempre fazia Festa depois Ficava triste ali no momento Mas dali meia hora Nós tava festejando E comendo carne Tomando cerveja E não vai ser diferente Independente de Eu torço que seja nós né Porque nós batalhamos aí Há muitos anos Pra Taça Paraná Então Eu até pedi pra Deus Nas minhas orações Pra que a justiça Seja feita E que nós consagra Ser campeão Pra nós poder disputar A Taça Paraná Mas sem caso Não for Da vontade divina Que nós vá Pra Taça Paraná Que nem o Carreiro falou Se for pra nós ir pra lá E fazer feio Que é o melhor que nós Percutido Porque a intenção nossa É ir representar Muito bem Guarapala Como a Madrid Já representou Mas com certeza Que nem o que o Sassi falou aí O Guará vai ser bem Bem recebido No Jordão Conversamos com os torcedores Que estouraram as bombas Lá no Valdo Miro Gelins Já tá tudo resolvido Não vai ter bomba De pronto eles atenderam nós né Então o rapaz Já tá meio Meio álcool Fez errado Sabe disso Mas foi resolvido E com certeza Apesar de vocês Vão ser bem recebidos Lá no Jordão E Deus abençoe vocês Parabéns Pela campanha Que vocês fizeram Como nós Vocês batalharam muito Há vários anos Estão batalhando aí Trouxeram pessoas sérias Honestas Pra trabalhar E vocês merecem também Claro Vocês vão defender A parte de vocês E eu vou defender a nossa Mas vocês também merecem Qualquer um que for campeão ali É merecedor E tá de parabéns Deus abençoe a todos E até domingo Obrigado A gente agradece Que tiver escutando Que compareça lá Pra assistir o jogo A gente promete Eu me comprometo O Gula se compromete Todo mundo se compromete A fazer uma partida um pouco mais técnica Vamos tentar jogar um pouquinho mais de bola Fazer uma final um pouquinho melhor Do que foi a primeira partida O nosso treinamento O nosso treinamento também é o Thiaguinho Fala aí Thiaguinho Finalzão Domingo lá no Jordão Quatro horas da tarde Obrigado 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 por ouvir É que nem dizemos a ganhar Vamos pro choque né Domingão Que nós Se vencer aí Obrigado também ao Gula O jogador de meio campo Capitão da equipe do Guaracos É Antes de encerrar Gostaria de agradecer a oportunidade Que a equipe da Rádio Cultura Tem dado Pra todo Futebol Amador do Guarapola Por ter acompanhado A gente sabe A dificuldade que é estar no Futebol Amador Todas as dificuldades do dia a dia Mais no final de semana E a Rádio Cultura não mede esforço Pra estar acompanhando E tá levando isso pras casas Isso se torna importante Porque é uma motivação a mais Pra quem tá dentro de campo Então Agradecer pela oportunidade Aproveitar também a oportunidade Pra desejar boa sorte Pra equipe da Aprovada Eu tenho certeza sim Pelas pessoas envolvidas Com o grupo da Aprovada Que a gente vai ser bem seguido E que vai ser um grande jogo Agradecer também A oportunidade que eu tive De estar retornando Futebol Amador Depois de alguns anos Sem jogar A equipe do Guarapola Pelo convite do Felipe É Dar essa oportunidade Pra quem já tá Um tantão assim do peso É Já tá um pouco mais velho né Como o Nelson falou Então se você tivesse Essa cabeça que você tem hoje Há 7, 8 anos atrás Que ali tão mais fácil de jogar bola Quem vê a gente jogando hoje Já diz Esse cara sempre jogou assim Mas você vai amadurecendo E as vezes a oportunidade Ela demora mas vem Então eu tenho só a agradecer Diferente de qualquer resultado Que vem acontecendo no domingo Principalmente a equipe do Guarapola Eu agradeço a oportunidade Obrigado E também convocar todos os ouvintes Que gostam de uma boa partida De futebol Que não deixem de ir no Jordão Domingo né Porque com certeza Eles vão ver um grande espetáculo Vencendo a Provalha O Guarapola O espetáculo tá garantido Garantilo Ok Sácio Obrigado também O seu convite pro torcedor Comparecer Tanto o Guarapola quanto a Provalha Primeiramente agradecer a vocês A imprensa aí né Que nem falei É poucos Que nem o Bula falou Que dão Essa abertura Pro esporte amador No Guarapola né É Primeiramente vocês Segundo a torcida da Provalha né Principalmente a família Pires né Que eu tô falando Quem não sabe ali A família Pires é o Porto Dove Carneiro Dona Maria Dona Maria Então essa família aí Pra quem sabe a Provalha Acho que é uma equipe tradicional Vários títulos Mas essa família aí Muitas vezes tira do bônus Pra manter esse time Então que nem diz A humildade ali prevalece né Então primeiramente agradecer a eles Eles são o pessoal do Jordão né E todos os atletas aí Que também deixaram Temos atletas pro Ventopes aí Deixaram a família lá Tudo né Deixaram as vezes Parentes na casa Filhos tudo lá Tanto os atletas do Guará também né Sem objetivo nenhum financeiramente E sim pro pessoal E fazer alguém feliz né Então eu só peço a Deus Que continue iluminando a todos Principalmente vocês aí E todos envolvidos no esporte amador Obrigado Obrigado No meu No meu modo de ver Foi a escolha certa Das pessoas certas né É Acho que tanto a Provalha Como o pessoal do Moriade Pag Marilita É Todos sofreram com algumas situações Que é você contar com alguns jogadores E no decorrer da competição Desistirem Ou talvez por ficar no banco Pular fora na partida E a gente acaba perdendo essas situações Mas em si 70% da equipe foi escolhida a dedo né E todos responderam a altura Não faltando jogo Comprometimento Acho que de todas as partidas aí Que foram 13 até agora Nós tivemos uma situação Que nós estávamos em 11 Aconteceu vários problemas Mas somente nessa partida Então no restante das partidas A gente sempre estava com o banco Efetivo Até vocês comentaram Esse dia Nós estávamos com 5 jogadores no banco Então Foi devido a essas escolhas certas né Mas não Não que não tenha tido as erradas Mas graças a Deus Esse pessoal que a gente escolheu Não abandonou a gente Eu Atentamente acompanhando E até dizer Que como mérito pra vocês De repente faltou alguma coisa Nesse sentido Que você acabou falando No ano passado Quando vocês já eram Uma das sensações e tal E não conseguiram Classificar na reta final Acabaram perdendo a oportunidade O erro do passado Foi o que culminou Com toda essa situação Com esse momento Que vivem vocês E parabéns viu Wallace Porque o camarada quando Diz que santo de casa Não faz milagre Faz sim senhor E você É o santo de casa então Obrigado É um dos Dos poucos né Além dele Tem mais o Maurício Que é lá da Da região do Distrito do Guarana É Exatamente o que você comentou Ano passado A gente teve alguns A dificuldade nossa foi a seguinte É Não conseguir fazer Pontuação com as equipes Que eram do mesmo nível Com a gente Então a DEPAG Moriá Então a gente não conseguiu Pontuar com essas equipes Esse ano foi diferente A gente dos dois jogos Com a DEPAG E os dois jogos Com o Moriá A gente fez doze pontos Então a gente conseguiu Fazer os pontos Com as equipes Que são do mesmo Ou que eram Do mesmo nível Que a gente Os adversários direto Essas outras três vagas A gente já é consciente Que seria difícil Alguns ficar fora Mas essa foi a diferença Nós conseguimos fazer Essa pontuação E dar um pouquinho mais De propriedade Na sequência Muito bem Agora vamos voltar aqui Com a rapaziada da Pro Vale Que Sassi pediu a palavra Pois não Guizão Vai falar Ó pra falar em Guará aí Talvez os que estejam Aqui no Guará não lembrem Mas nós jogamos o Amador Pelo Guará lá ainda Na saudosa geração ali Do Reginaldo Que depois se tornou profissional O Zé Roberto Corvinho Então nós já fomos muito bem Há anos atrás Isso mais de 15 anos atrás Já fomos bem Representando o Guará E como o Guará é tão respeitado Que uma geração boa ali O Frangamo ali Que todo mundo conhece Lindo daquela geração dele São Tiago tem anos aí Discutando por várias equipes Pelo Guará Então eu queria falar aí Do Guará E nós temos todo o respeito A Pro Vale tem todo o respeito Pelo Guará Porque se trata também De um time De uma comunidade local A Pro Vale Apresentando o Parque do Jordão O interior ali As ações dos produtores O Danube com o Distrito Isso Danube com o Distrito E agora o Guará também Faz anos Que vem aí Com vários jogadores aí Semerando aí E conseguiu agora aí Montar uma equipe competitiva aí E que pode até vir a disputar Para as Paraná E se chegar a vencer a Pro Vale Então a gente Tira o chapéu mesmo Todo o respeito Vão ser bem tratados Lá no jogo de voltas Né? Pode ter certeza Que houve alguns incidentes ali Mas já corrigimos Né? Principalmente o Porto Aqui o Carneiro Que são os custos firmes Ali do clube né? Já corrigiram isso Já chamamos o pessoal Identificando tudo Com certeza As famílias vão lá Podem levar a A familhagem né? Vai ser uma tarde boa E que nem eu falei Eu... Eu sou solidário aí Como foi falado O Alisson O Guará ali Tem várias Faz mais de 20 anos Que eu vejo jogadores No Guará Disputando aí Formou vários Jogadores Como o Nelson lembra aí Citar exemplo original Do Guará Que começou uma categoria de base lá né? Começou um amador Com nós né? Zé Roberto Tantos outros Que passaram pelo Batel Então eu quero desejar aí Para o Guará E também Felicidade né? No... No transcorrer aí Desse... Desse campeonato aí também né? E nos próximos que virão né? Como a gente sabe Que na direção dele Estão pessoas competentes né? E íntegras Que nem o Felipe né? E Deus abençoe nós aí Que vençam o melhor do domingo Boa noite Boa noite